Faz alguma coisa de um mar de pé aí que você já aprendeu? Martelo O que eu já ensinei A meia lua de frente, lembra? De fora pra dentro Oi, tenta imitar ele, vai fazendo os golpes, Rony Não pode falar muito não Isso Enquanto pensa, faz a ginga O que eu já ensinei